Bom dia pessoal, hoje dia 6 de dezembro 2021, estou com esse carguinho 814 aqui de novo que é aquele que eu troquei o calço de gabine ali, troquei aquele calço de gabine aqui esse daqui e troquei a válvula pedal que ele estava se freando agora o problema dele deu ali, selo do motor, furou o selo, já tirei agora vamos trocar, e ele tem um outro selo furado lá eles botaram um poxipol, está escuro, não vai dar para ver, mas botaram um poxipol lá então a princípio hoje é trocar aquele selo ali e o resto nós vamos partir para o 608 que está ali dentro partiu para o 608 que veio no chassis e dos dois motores eu fiz um então